O Cidadão Gaúcho tem uma nova ferramenta virtual para acessar informações sobre a administração pública estadual. É o portal de dados RS, lançado no 15º Fórum Internacional de Software Livre, a tecnologia que liberta, que acontece no centro de eventos da PUC. Hoje nós chegamos a um momento importante, que é o lançamento desse portal de dados abertos. Ou seja, nós vamos ter informações possíveis de serem manuseadas pela população, para que esses dados possam ser trabalhados livremente, para produzir mais informação. O portal pode ser acessado através de dois endereços eletrônicos, dados.rs.gov.br e www.centraldocidadão.rsgov.br. A gente tem um conjunto de informações sobre segurança pública, educação, saúde, trânsito, gastos públicos. Então a gente tem um conjunto de 53 datasets. Eles têm uma atualização periódica conforme a estrutura de cada dataset. A gente tem um conjunto de informações sobre segurança pública, educação, saúde, 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 Vamos lá.